Houve o anúncio da virtualização dos datacenters da TIM. Seriam 21 datacenters virtualizados até o final do ano. Como está esse processo? O que já aconteceu? Bom, você lembra muito bem do nosso painel da Telebrasil em Brasília. Em maio falamos de 21 datacenters da TIM Brasil, que era nosso plano desse ano. O plano está completamente encaminhado. Estamos completando a ativação dos 21 datacenters, eram 10 datacenters core, onde estamos virtualizando as funções centralizadas e 11 datacenters edge, onde estamos distribuindo as funções de user planning, que são mais intensivas em tráfego. O que isso proporciona para um cliente final? Na verdade, a pergunta também do painel de hoje para amanhã foi, mas toda essa infraestrutura elástica, virtualizada, autônoma, automática, o que redunda para um cliente final? A mais nova função que estamos virtualizando nesse datacenters edge é a função de EPC. O que é EPC? Comutação de pacote. A que serve essa comutação de pacote? Para aproximar os conteúdos mais utilizados pelos clientes, falo de Facebook, Netflix, Whatsapp, Google, Youtube, para o cliente final. Isso significa que um cliente poderá experimentar mais rapidez, mais velocidade em acesso ao conteúdo que ele costuma utilizar. 70% do nosso conteúdo da rede, de hoje é Google, Facebook, Netflix. Então, o primeiro efeito benéfico de qualidade de cliente é ter um acesso mais rápido a conteúdos. Sem latência? Com baixíssima latência. Isso também prepara a infraestrutura da TIM para o 5G? Com certeza, com certeza. O core 5G, um dos paradigmas arquiteturais de um core 5G é um core distribuído. Fala-se de CAPS, o Central Control User Plane Separation. Então, essa separação arquitetural que já estão fazendo no 4G para LT é uma arquitetura pronta para 5G. A gente fala de 5G Readiness. Esses data centers, eles são próprios da TIM? Vocês não optaram pela terceirização? Não, são um data center próprio e são data center de rede. Então, não é data center de IT. Apesar que vai haver uma convergência infraestrutural também entre rede e TI, já está acontecendo. Mas isso que estamos construindo são data center de rede. Por que de rede? Porque serve para virtualizar funções de rede. driver e dizer-te. Obrigado.